Alô, Beto Mendes, gente divina, Roberto Pena Estrada, Juscel Vieira, Matheus, Scarboni, Betão, Rafael, Brechara, Alô, Beto Mendes, tava sumido, hein, meu? Pode ir? É o lote número noventa e dois, Volvo, é, meu amigo, FH quatrocentos sessenta seis por dois, dezesseis, dezesseis, lembrando, senhores, que este caminhão não tem logística, é do banco da Ecovalmibre, tá na tela, na passarela também, ó lá, Volvo, sem valor de logística, é o lote noventa e dois, FH quatrocentos sessenta seis por dois, dezesseis, dezesseis, em leilão, Eu tenho oferta de trezentos e quatro mil reais, oferta online, por enquanto, trezentos e quatro, trezentos e seis, eu tenho de Santo André, uma oferta por enquanto, trezentos e seis e oito, trezentos e oito mil reais, oferta online, trezentos e oito, eu tenho trezentos e dez mil, trezentos e dez mil reais, oferta online, doze, trezentos e doze mil, eu tenho de Apucarana, no Paraná, trezentos e doze, oferta, trezentos e doze, ó que filé, Volvo, FH quatrocentos sessenta seis por dois, dezesseis, dezesseis, em leilão, trezentos e dezesseis, R$ 316 mil eu tenho online, R$ 316 mil a oferta online e quem dá mais, R$ 316 mil a oferta online Brinco do Volvo, é Banco Daicoval vendendo, R$ 318 mil eu tenho 320, R$ 320 mil a oferta online Brinco do 320, R$ 320 mil eu tenho online, é o lote 92 na tela e na passarela, R$ 322 e 4, R$ 324 mil também online, R$ 324 mil eu tenho em Depulcarona no Paraná, R$ 92 é um lote, FH R$ 1616 em leilão, R$ 328 mil, R$ 328 mil e tem buzina, R$ 328 mil a oferta online e quem dá mais, R$ 328 mil eu tenho no Volvo, R$ 330 mil, R$ 330 mil também online, R$ 332 mil a oferta online, R$ 332 mil eu tenho, atualiza a tela, R$ 332 mil eu tenho de Apucarana, é o lote 92 na tela E 4, R$ 300 mil, o que é isso aí que tem na mão dele? É o manual do caminhão, é o longo, é o FH R$ 466 por 2, R$ 1616, R$ 336 mil eu tenho oferta de Apucarana, E 8, R$ 338 mil também online, R$ 340 mil, R$ 340 mil oferta online, R$ 340 mil eu tenho online, R$ 342 mil, R$ 342 mil online, R$ 344 mil, 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 R$ 344 mil é de Apucarana, R$ 354 mil online, e se não mais eu vou vender, R$ 344 mil, R$ 344 mil, R$ 344 mil eu vou vender, Doni Duas, R$ 350 mil, R$ 350 mil eu tenho e vou vender, Doni Duas, R$ 354 mil, R$ 354 mil eu tenho e vou vender, Doni Duas, a oferta de Santo André, R$ 350 mil a oferta online, e se ninguém mais eu vou vender, Doni Duas, é o lote número 92, R$ 350 mil online, se ninguém mais, R$ 350 mil, Vendido, vendido online, Número, 105 ou 112, 12 propriedade da Allianz Seguros, Allianz, vendendo, meu amigo, Haveram acréscimo de R$ 230,00 para motos, R$ 350,00 para veículo, e passeio R$ 550,00 para os pesadões, Tá aí, Peugeot 2008, GRIPE 156 e Leilão, Sinistro Pequena Monta, R$ 32,00 eu tenho de oferta, Quem dá mais R$ 32,00 eu tenho, Sinistro Pequena Monta, R$ 32,00 de R$ 500,00 eu tenho, A oferta online por enquanto, quem dá mais R$ 32,00 de R$ 500,00 eu tenho, A oferta online, não mais R$ 32,00 de R$ 500,00 eu tenho, A oferta online por enquanto, Alô Mesa, R$ 33,00 eu tenho, A oferta online de R$ 500,00, R$ 33,00 de R$ 500,00 eu tenho, A oferta online por enquanto, não mais R$ 34,00, R$ 34,00, eu tenho, A oferta R$ 500,00, R$ 34,00 e R$ 500,00 eu tenho, A oferta online por enquanto, não mais R$ 35,00, R$ 35,00, eu tenho, A oferta online por enquanto, e R$ 500,00, R$ 35,00 e R$ 500,00 eu tenho, A oferta online, não mais R$ 35,00 e R$ 500,00 eu tenho, A oferta R$ 36,00 eu tenho, a oferta online por enquanto, Quem dá mais R$ 36,00 eu tenho, a oferta online, não mais R$ 36,00 eu tenho, E se não mais eu vou vender Dole uma, trinta e seis mil reais Eu tenho a oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas Tá que nem o teu pai agora Trinta e seis mil reais a oferta Online, se não mais Trinta e seis mil é venda Lote número Cento e quarenta e dois, Celta doze e treze Na tela, tá aí Dez seiscentos eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? Dez seis eu tenho Dez de oito eu tenho Dez de oito, onze, onze, dois Não foi bucha não Onze seiscentos eu tenho A oferta online por enquanto Onze mil e oito centos eu tenho Doze mil, doze mil reais eu tenho E duzentos eu tenho A oferta online, fala a verdade que não foi bucha Doze quatro, encheu a cara Doze seis eu tenho A oferta online por enquanto e oito Doze e oito eu tenho Treze mil reais eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Treze mil e duzentos Eu tenho A oferta online Quem dá mais? Treze e dois Eu tenho Five quatro Treze mil e seiscentos eu tenho A oferta online por enquanto Não mais Treze e seis eu tenho A oferta online Treze mil e oito eu tenho A oferta online Quem dá mais? Quatorze mil Quatorze mil reais eu tenho A oferta, a oferta online, por enquanto, é o lote Sando e 42 Celta, 1.01213, 14 mil reais eu tenho E vou vender, dou-lhe uma, 14 mil reais eu tenho A oferta online, e se não mais eu vou vender Dou-lhe duas, e 14 mil reais a oferta online É venda Lote 191, Volkswagen, 950 e delivery 1111 Tem 1.500 reais referente a logística, por conta de quem comprar Cardano tá desmontado, provavelmente pra transportar, tá aí 92 mil reais eu tenho no caminhão 92 mil reais a oferta online de lote 191, Volkswagen 950 e delivery 1111, em leilão, tá aí 94 mil reais a oferta online, por enquanto, 94 94 mil reais eu tenho online, e quem dá mais, dou-lhe uma Quem me dá mais que 94, 94 mil reais a oferta online, por enquanto, 94 Pode cair em incremento pra mil O incremento agora é de mil e mil vendidos Lote 200, Sandero 13, 14 Tem 700 reais referente a logística, por conta de quem comprar Sistema de airbags com avarias, tá aí 11.200 reais eu tenho por enquanto, Sandero 11.200 reais a oferta online, e 4 11.400 eu tenho por enquanto, 11.400 e 6 11.600 eu tenho verde oferta, 11.600 eu tenho 11.800 online 11.800 eu tenho online, 11.800, 12.000 e 204 12.400 eu tenho 12.400 e quem dá mais 12.400 eu tenho 12.600, 12.600 e online, 8 12.800 eu tenho 12.800, 12.800, 13.000 13.000 reais a oferta online, e quem dá mais? E 204, 13.400 eu tenho por enquanto, 13.400 eu tenho por enquanto, 13.400 entro online 13.600, obrigado 13.600 eu tenho 13.600, 13.600 eu tenho por enquanto, no Sandero é o lote número 200, Sandero 13.14 em leilão, e 8.14 mil, 14.000 reais a online, 14.000 reais a online, e 2.14.4, 14.400 também online, e 6.14.6 e 8.14.8 online, 15.15 mil reais a oferta online, 15.2 eu tenho online, 15.2 a oferta de Santo André, e quem dá mais? entrou primeiro online, 15.200 eu tenho online por enquanto, e 4, 15.400 oferta online, 15.400 eu tenho online por enquanto, no Sandero, é o lote 200, 15.400 eu tenho mesa, 15.400 eu tenho 15.4, autorizou vendo, do ali uma, 15.4 eu vou vender, 15.4 e 6 de 8, 16 mil, do ali uma, 16 é na Viraí, no Mato Grosso do Sul, e 200, uma, São Paulo mandando oferta, 16.2 online eu vou vender, do ali duas, 16.4 16.200 reais, a oferta online, 16.200, vendido, lote número, 228 em leilão, tá na tela, Volvo X60, 12.13 em leilão, 42.500 eu tenho, sinistro, pequena monta, Tóquio Marini, vendendo, 43.500 eu tenho, 43.500 eu tenho, oferta online, quem dá mais? 43.500, sinistro, pequena monta, 43.500 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais? 43.500 eu tenho, 44.500 eu tenho, 45.500 eu tenho, oferta online, quem dá mais? 45.500 eu tenho, oferta online, e 6.500 eu tenho, oferta online, quem dá mais? 46.500 eu tenho, e se não mais eu vou vender, 46.500 eu tenho, oferta e 7, 47 eu tenho, vou vender, do ali uma? 47.000 reais eu tenho, do ali uma? 48.500 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, do ali duas e quinhentos, 47.500, do ali uma? 47.500 eu tenho, do ali uma? 48.000 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, do ali duas e 48.000 reais e quinhentos, do ali uma? 48.500 eu tenho, oferta online por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender? do ali duas e quarenta e oito mil e quinhentos reais, a oferta online, é venda?